Oi meu povo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vocês vão acompanhar aqui a minha rotina de hoje, agora pela manhã Eu espero que vocês gostem, que o vídeo possa te animar e te motivar sempre aí na sua rotina também, tá meu povo? Bora lá então, pra começar esse vídeo Gente, hoje tem que fazer tudo, acabei de chegar, agora 10h30, tem que fazer almoço, correr pra fazer almoço também E preciso organizar a casa, porque eu saí e não organizei nada, né? Só tomamos café e fui na rua com a Isa, que amanhã ela precisa fazer um trabalho Hoje é sexta-feira, dia 3, e amanhã ela vai se reunir com os colegas e fazer um trabalho aqui em casa, né? E aí a gente tinha que ir lá na rua, comprar os materiais que eles vão usar, né? Então não fiz nada aqui em casa, tá um fuso aí, mostra pra vocês como é que tá e não vamos organizar tudo, tá? A cama, ontem eu tirei roupa de cama, só que de tardezinha eu resolvi tirar Já tava passando a hora e o tempo, gente, só chuva, 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 chuva aqui Tem até uns cobertor lá secando, eu acho que já secou, pra eu colocar agora roupa de cama, as que eu tirei, né? Aí eu só coloquei o lençol com elástico pra gente dormir, nem forrei as capas, né? E até falando em capa, gente... Isabela deixou um saquinho que ela tava comendo bem aqui de bolacha Gente, falando em capa, aqui esses meus travesseiros, eu sempre ponho essa capa aqui, sabe? É um protetor de travesseiro Só que eu tô muito querendo tirar, sabe? Porque eu até deixava ele um pouco aberto, porque eu acho que fica assim... Ele não é muito bom, olha que ele é um dos melhores, sabe? De toque, fica um pouco parecendo plástico, sabe? Eu tô pensando que eu vou tirar, não sei ainda Ó, aquele aí, ele não tem, que ele já vem com aquela capa, né? Quando eu quero lavar, eu tiro Nossa, eu tô precisando muito comprar uns travesseiros Só que eu não vou mexer com isso agora não, né, meu povo? A gente precisa cuidar na obra Então eu não vou forrar minha cama Ontem o robô passou, hoje eu quero passar o mope aqui Acho que vou passar o mope spray Aí aqui, passá-la, tá assim, ó Bagunça, tênis pra todo lado Na cozinha também Olha aqui esse balcão, gente O tanto de tranheira Nossa senhora, minha cozinha também Só abria lava-louço, mas não tirei nada Cortei o mamãozinho E o melão que nós comemos agora de manhã Mas eu já saí, deixei um feijãozinho no fogo, né? No fogo não, na panela de pressão Por isso que eu amo essa panela de pressão, gente Eu preciso comprar outra Pra ter duas, né? Mas eu vou comprar de outra marca mais barata Porque essa aqui eu acho muito caro Até uma menor Essa aqui é de 6 litros E quero comprar uma de 4 litros, 5 litros E aí eu deixei aqui já cozinhando Um feijãozinho que eu deixei de molho à noite, né? O mamão eu vou deixar ali Porque eu quero recortar ele E colocar na vasilha Aí, meu povo Preciso colocar a ordem Eu vou fazendo almoço E vou ajeitando a casa, gente Porque a tarde tá muito corrida Eu tô fazendo fisioterapia, né? E vou começar a fazer pilates hoje também Então vai ficar corrido Aqui pode-se dizer que tá organizado Ali as roupas que tem que lavar, né? Que eu tirei Tirei a minha da Isabela Aí aqui é o tapete dela Que eu também vou lavar Coloquei pra cá E ali os trabalhos Os materiais dos trabalhos dela Deixei ali Aqui também só tem almoço aqui de roupa pra passar Graças a Deus Nem tem roupa pra passar e nem pra dobrar Tá tudo organizado Aí o banheirinho eu lavei antes de ontem Os dois banheiros Então tô limpo, né? Só manutenção mesmo E olha a folga dessa pessoa Nessa bagunça aqui, gente Agora a Isabela vai me ajudar Gente, preste atenção A bagunça que tem esse quarto Todo dia eu mando ela arrumar esse quarto E todo dia esse quarto tá bagunçado Senhor da glória Tá friozinho Tá frio Tá frio mesmo Gente de Deus Mas tá frio Então agora Eu vou cuidar aqui Lá pra lá E a Isa vai cuidar no quarto dela Depois eu vou mostrar como é que vai tá Porque ela sabe arrumar bem direitinho Vou dar até um surf pra ela Pra ela passar aqui nessa bancada dela Porque ela faz um peteco Aí né, princesa Você vai organizar seu quarto, né? E ela organiza direitinho, gente Só a cama que pode deixar sem forrar Que eu vou forrar Vou colocar a roupa de cama limpa Tapete limpo E vamos limpar aqui Bora lá Não vai ser faxina não, gente É colocando as coisas em ordem E vou passar só o mop spray mesmo No chão O robô passou ontem Então é só isso mesmo Aí abre sua janela, Thaísa Então é isso, meu povo Bora correr Correr, correr, correr E aí E aí E aí Correr, 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 correr E aí 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 O quartinho E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.